Na última sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, ocorreu em Brasília uma audiência pública no Senado Brasileiro sobre o tema ufológico. O evento contou com um bom público e teve as participações de alguns dos ufólogos mais importantes do Brasil, além de dois convidados internacionais. Wilson Pickler foi o primeiro a falar, dando uma ideia básica sobre astronomia, trazendo informações científicas do tamanho do universo, número de galáxias, planetas e estrelas. Gevaer, diretor da revista UFO, falou sobre documentos da aeronáutica brasileira sobre OVNIs, ressaltou toda a pesquisa e o esforço dos ufólogos brasileiros na campanha UFO Liberdade de Informação, que trouxe cerca de 20 mil páginas de documentos ufológicos governamentais liberados ao público. Gevaer também entregou aos senadores uma carta com informações e recomendações do que poderia ser feito em relação ao fenômeno ufológico, focando principalmente na ideia da criação de uma comissão permanente mista entre civis e militares para a pesquisa deste fenômeno. Jackson Luiz Camargo falou sobre a noite oficial dos OVNIs, que é um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, em que OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro por várias horas, teve diversas testemunhas e foi, inclusive, capturado por radar. Rony Vernet falou sobre casos ufológicos em que o contato resultou em algum tipo de ferimento à testemunha, usando como exemplo a Operação Um Prato, outro caso emblemático da ufologia brasileira e mundial, em que OVNIs atacaram a população da região de Colares, no estado do Pará. Tiago Tichetti falou sobre casos ufológicos importantes da casuística brasileira, como o caso Ilha da Trindade, que apresenta fotos que foram analisadas por diversos especialistas, inclusive pelo Pentágono. Inajar Kurovski falou sobre casos de abdução, como o caso Antônio Vilas Boas e o caso João Cayana. Também falaram os convidados internacionais Gary Hasseltine e Robert Salas. Gary falou sobre avistamentos ocorridos entre 1942 e 1990, além de apresentar vídeos recentes liberados pelo governo norte-americano de OVNIs. Já Robert falou sobre a interferência destes objetos em bases que possuem armas nucleares e finalizou sobre as vantagens de se liberar completamente as informações sobre o fenômeno ufológico. Por fim, a audiência pública no Senado brasileiro pode ser considerada muito melhor do que foi a audiência pública no Congresso dos Estados Unidos. Foi um primeiro contato, uma primeira apresentação sobre o fenômeno, para pessoas que muitas vezes podem nem fazer ideia de que todos estes casos e todas essas situações ocorreram já na Terra e nos céus brasileiros. Afinal, os OVNIs não são somente uma questão científica, de curiosidade, de conhecimento, mas também uma questão de segurança nacional, já que invadem o espaço aéreo do nosso país. A audiência, inclusive, teve transmissão pelo YouTube e conta no momento em que este vídeo está sendo gravado, com mais de 39.700 visualizações. Ou seja, muitas pessoas que não têm a menor noção sobre o tema puderam ser apresentadas sobre os fatos. Então, por isso, a audiência foi um sucesso de fato. Mas é claro que seria interessante outras audiências, para que fossem discutidas soluções para a pesquisa ufológica e a liberação de informações ufológicas que atualmente estão sob sigilo. Seria também interessante que os militares participassem e apresentassem as suas versões dos fatos, as suas informações sobre o fenômeno. Pois, como já disse, é uma questão de segurança nacional. Então, o relatório, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, poderia também ser muito interessante. Vale destacar também algo que já venho falando em vários vídeos aqui no canal, de que o simples fato de uma potência mundial como os Estados Unidos falar abertamente sobre os OVNIs abre portas para que o mesmo ocorra em outras partes do mundo. Sem dúvida, se não houvesse todo esse alvoroço nos Estados Unidos sobre o fenômeno ufológico, envolvendo militares, vídeos oficiais de jovens, relatórios e congressos, com certeza essa audiência brasileira nunca teria ocorrido. Seja como for, esperamos que possa haver desdobramentos dessa audiência e que isso favoreça a ufologia em um modo geral. E quem quiser ver a audiência completa, ela está disponível no canal no YouTube da TV Senado. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vira membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.